Quando o sol aqui não mais brilhar Quando a lua seu clarão refletir É sinal que está na hora É ele que chega agora Já deu meia-noite Tranca a rua quem chega aqui Laroxo! Quando o sol aqui não mais brilhar Quando a lua seu clarão refletir É sinal que está na hora É ele que chega agora Já deu meia-noite Tranca a rua quem chega aqui Quando o sol aqui não mais brilhar Quando a lua seu clarão refletir É sinal que está na hora É ele que chega agora Já deu meia-noite Tranca a rua quem chega aqui Jurou amar alguém na encruzilhada Jurou fazer o bem de madrugada Hoje com fé, companheiro e amigo leal Quebra feitiço e também desfaz o mal E toda vez que na rua eu caminhar E ouvi de longe sua voz a ecoar Tenho certeza que agora não ando sozinho Seu tranca a rua é dono do meu caminho E toda vez que na rua eu caminhar E ouvi de longe sua voz a ecoar Tenho certeza que agora não ando sozinho Seu tranca a rua é dono do meu caminho Quando o sol aqui não mais brilhar Quando a lua seu clarão refletir É sinal que está na hora É ele que chega agora Já deu meia-noite Tranca a rua quem chega aqui Quando o sol aqui não mais brilhar Quando a lua seu clarão refletir É sinal que está na hora É ele que chega agora Já deu meia-noite Tranca a rua quem chega aqui Jurou amar alguém na encruzilhada Jurou fazer o bem de madrugada Hoje com fé, companheiro e amigo leal Quebra feitiço e também desfaz o mal E toda vez que na rua eu caminhar E ouvi de longe sua voz a ecoar Tenho certeza que agora não ando sozinho Seu tranca a rua é dono do meu caminho E toda vez que na rua eu caminhar E ouvi de longe sua voz a ecoar Tenho certeza que agora não ando sozinho Seu tranca a rua é dono do meu caminho Laroxo Laroxo Eu amei alguém E esse alguém não amava ninguém Eu amei alguém E esse alguém não amava ninguém Eu amei o sol Eu amei o sol Eu amei a lua Na encruzilhada eu adorei Seu tranca a rua Eu amei o sol Eu amei o sol Eu amei a lua Na encruzilhada eu adorei Seu tranca a rua Eu amei o sol Eu amei o sol Eu amei a lua Eu amei o sol Eu amei a lua Eu amei o sol 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 O sol me queima, vem a lua e me cura O sol me queima, vem a lua e me cura Coroa linda, é de seu tranca-rua Coroa linda, é de seu tranca-rua Larachô O luar, o luar, o luar Mas ele é dono da rua O luar, o luar, o luar Mas ele é dono da rua Quem cometeu a sua asfalta Peça perdão a tranca-rua Quem cometeu a sua asfalta Peça perdão a tranca-rua E quem manda de dia é o sol Oh, luar Quem manda a noite é a lua Oh, luar Quem manda de dia é o sol Oh, luar Quem cometeu a sua asfalta Peça perdão a tranca-rua Peça perdão a tranca-rua Oh, luar Oh, luar Oh, luar Oh, luar Oh, luar Mas ele é dono da rua Oh, luar Oh, luar Oh, luar Oh, luar Mas ele é dono da rua Oh, luar Quem cometeu a sua asfalta Quem tem sua capa Escapa A sua capa É um manto de caridade Sua capa Sua capa cobre tudo Só não cobre a falsidade Sua capa cobre tudo Só não cobre a falsidade Se eu tranca-rua Me cobre com a sua capa Quem tem sua capa Escapa Quem tem sua capa Escapa A sua capa É um manto de caridade Sua capa cobre tudo Só não cobre a falsidade Sua capa cobre tudo Só não cobre a falsidade Laroxo, amor, jubá Quem quiser lhe ver Suba num barranco, Zé Quem quiser lhe ver Suba num barranco, Zé O nome dele é Tranca a rua de Embaré O nome dele é Tranca a rua de Embaré Quem quiser lhe ver Suba num barranco, Zé Quem quiser lhe ver Suba num barranco, Zé O nome dele é Tranca a rua de Embaré O nome dele é Tranca a rua de Embaré O sino da igrejinha faz Belém, Plenblom O sino da igrejinha faz Belém, Plenblom Deu meia noite, o galo já cantou Deu tranca a rua, que é dono da gira E corre, gira, que o bom mandou Seu tranca a rua, que é dono da gira E corre, gira, que o bom mandou O sino da igrejinha faz Belém, Plenblom Deu meia noite, o galo já cantou Seu tranca a rua, que é dono da gira E corre, gira, que o bom mandou Seu tranca a rua, que é dono da gira E corre, gira, que o bom mandou Laranço Amojobá, sarabá seu tranca a rua Sarabá o mestre tranca a rua